UltraVendas.com Ninguém vende mais barato! O site com a maior variedade de produtos e os menores preços do Brasil! Pode conferir! Cobrimos qualquer oferta! Quer rapidez? Entregas em até 2 horas para o Rio de Janeiro e postagens em 24 horas para todo o Brasil! Acesse agora e confira! UltraVendas.com Ninguém vende mais barato! Olá! E aí, gente? Tudo bem? Depois de alguns dias, né? Estou de volta nesse canal e vamos começar o quê? Com vídeos de compras de mercado. Meu Deus! Os dois últimos vídeos aqui do canal foram de compras de mercado. Parece até brincadeira. Parece que vocês acham que eu vivo no mercado. Mas quase isso, né? Bom, depois de 20 dias, né? Já cheguei em casa. Então, estamos indo aonde? No mercado. Fazer compra, né? Porque já não tem quase nada em casa para fazer açúcar. Agora eu tinha acabado até o açúcar. Então, precisamos ir no mercado. Vou lá comprar as coisas. Vou tentar gravar um pouquinho lá para vocês. Então, as crianças ainda estão de férias. Lucas e o Fernando voltam dia 28. O meu sobrinho voltou, gente. Ele está lá em casa. Estava na casa da minha irmã. E o meu sobrinho voltou. A minha irmã começou a mexer com reforma lá. E o meu cunhado trouxe. Porque o Fernando tinha ficado lá também, né? Na casa da minha irmã. Ia ficar até o final do mês. Acabou que eles começaram a mexer em obra. Então, meu cunhado trouxe o Fernando e o Felipe para cá. O Felipe vai ficar aqui também até o final das férias. E é isso. Quer falar alguma coisa que você está me apontando? Ah, em casa está farto. Farto feijão, farto arroz, farta tudo. Não, tem arroz e feijão. O pior que tem arroz e feijão. Agora o resto não tem nada. Então, estamos indo lá no mercado fazer compra. E é isso. Vou tentar gravar o máximo que eu conseguir para vocês, tá bom? E, ah, já ia esquecendo, né, gente? Já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Deixar muito like aqui para me incentivar, né, gente? Porque eu fiquei alguns dias sem gravar. Então, deixar bastante like. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho se você ainda não deixou o sininho ativado. Fala aí, mas para eles deixarem o like. Deixar o like. Isso é muito importante aqui para o canal, tá bom, gente? Então, agora a gente volta lá no mercado. Vou tentar filmar para vocês lá também. Gente, olha os preços do arroz. Saboroso, 12, 40. Olha o caromã. Esse aqui é o Camille, ó. 17,79. Fantástico. 14,90. Outro fantástico, esse aqui é o tipo 1, né? Esse aqui é o 100% grãos nobres. O Tijoão, 15,90. Mas a gente compra o saboroso mesmo. Olha o preço de feijão. 5,89 para o man. Não tem fantástico. Fantástico só o preto. Tá 4,48. Esse aqui, o Zeirense. Não ouviu falar. Tem o outro saboroso. Tá 4,75. Olha só. Rosquinha de coco da Panko. 4,39. E essa balança que eu gosto, ó, da Panko, tá 6,11. Vários preços aqui, gente. Eu amo esse quilos. Mas é tão caro, né? Olha, 4,49 o saquinho pequeno. Acho que nem tem do grande aqui. Nem tem. Só o pequenininho. Olha o tamanho. Vem quantas gramas? 200 gramas. É muito caro, mas é muito gostoso, né? Quem gosta desse sequilhos? É muito gostosinho. Estou aqui na seção de... De... Como fala? De bolacha. Meu marido, o bonito, esqueceu o cartão. Voltou lá pra buscar. E estou aqui sozinho, ó. Já fiz bastante coisa. Já comprei bastante coisa. Mas estou aqui ainda pegando. Pegando bolacha agora pras crianças. Olha a urca. 8,90. Tem 5 litros. Eu achei que tá barato. Falei pra ele que eu queria cheirar. Porque eu achei que tá muito barato. Acho que eu vou levar a urca esse mês. Deixa eu cheirar. Ah, não. O azul é mais cheiroso. O azul tá mais cheiroso. Eu ia pegar o fofo. Tá 4,99. Mas eu achei que tá tão barato a urca. E o homo. Eu não vou lá, não. Mas tá 6,45. Tá super barato. O brilhante tá 6,98. Tá mais caro. Então vamos pegar o urca esse mês. Porque tá barato. Vamos, amor. Cadê o outro carrinho? A gente pega dois carrinhos, ó. Um pra pegar produto. E o outro pra pegar as comidas. Aí dá falta. Sabonete, parte de dente. Faltam muita coisa. Gente, a gente já tá aqui na fila. Já estamos passando, ó. A compra. E eu peguei isso aqui pra comer. Que eu tava morrendo de fome. Gente, que negócio gostosinho. Olha lá. Paguei acho que R$13,99. Esse teens. Branco. Da Marilã. Ele tem outros sabores também. Nossa, uma delícia. Aí olha como vem. Tudo pequenininho, ó. E ele é recheadinho. Muito gostoso. Muito mesmo. Viemos aqui no tendo agora comprar queijo. E paramos pra comer. Vou até filmar pra vocês aqui o currinho. Que é linda a parede aqui do tendo. E eu tô morrendo de fome. Morrendo de fome. Tô comendo salgada aqui. Olha só, gente. Que linda. Amei essa parede. Eu amo preto, né? Tá super na moda também. Olha que bonito que eles fizeram. Estamos aqui, ó. Maritando no caixa. Apagando. Que a gente comenta. A gente comenta. O amor fala que ele ganhou... Ele quer falar que ele ganhou dois ouro branco de brindes. Que ele pegou duas caçulinhas de Guaraná. Aliás, ele não queria falar nada. Ele me contou. Falei, vou me contar pro pessoal do rosto. E a meta louca. É engraçado. Mentira, ele ganhou. É engraçado comprar. Se eu comprasse os dois Guaraná, ganhava os dois ouro branco. Agora vamos comer. Comi outro porque eu não sou boba nem nada, né? Pedi esse mil folhados de palmito. Uma delícia. Muito gostoso. Gente, chegamos em casa. Vou mostrar pra vocês primeiro as misturas, né? As carnes que nós pegamos. Então vamos lá. Vou começar mostrando, ó. Pra eu já ir guardando. A gente pegou um bacon. A gente pegou um bacon, ó. Também grande até. Deu nove... Cadê o preço aqui, ó? Nove e cinquenta e seis. A gente pegou duas calabresas. E eu acho que eu mesmo rasguei agora. Fui pegar. Deu cinco e setenta e três. Pegamos carne. O Lucas tá aqui. O Lucas tá aqui brincando com o Thor no quintal, gente. Então vocês vão ouvir o Lucas, viu? Né? Ó. A gente pegou carne patinho, ó. Pra estrogonofe. Já cortadinho, ó. Deu vinte e dois reais. Deixa eu ver quantos quilos deu, ó. Um quilo e cem. Nós pegamos também... Deixa eu ver que carne é essa. Peito. Tem um quilo e cento e vinte e quatro. Deu dezoito e cinquenta e cinco. A gente pega em quadradinho assim. Ó. Pra fazer cozida. Tá? Peguei carne moída. Peguei dois quilos. Um quilo em cada saquinho. E deu... Deixa eu ver quanto que tava o quilo da carne moída. Olha, tá... Deu quinze e oitenta e cinco. Um quilo e cento e quarenta. Aqui pro... Ó, o Felipe, ó. Aqui, ó. Deu dezessete e setenta e nove. Deu um quilo e cento e oitenta. Peguei um frango inteiro, ó. Da sadia. Deu catorze e sessenta. Aqui, ó, gente. Deu quase três quilos. Ó. Dois quilos e novecentos e trinta e dois. Quase três quilos. O quilo tava saindo quatro e noventa e oito. Peguei um grandão, ó. Então, ó. Ó, gente. Pegamos linguiça toscana da sadia. Tava nove e noventa e nove. Nove e noventa, ó. Deu dez e noventa e nove. E ali deu onze e trinta e sete. Um quilo em cada saquinho. Pegamos salsicha. Um quilo em cada um, ó. Tava oito e setenta o quilo. Dá perdigão. E peguei peito. Peguei quatro peitos de frango. Deixa eu ver se tá o preço aqui. Mas eu acho que tinha dado vinte reais. Os quatro, tá? Então, ó. De mistura foram essas coisas. Eu vou guardar e volto pra mostrar o restante, tá? Gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu separei em porções. Eu comprei esses saquinhos, sabe? De... Como que fica lá na feira, pendurado. Esqueci o nome disso aqui. Mas esses saquinhos assim, ó. Tá? Então, eu comprei um desse também aqui na hora da compra. E eu já separei em porções, ó. Então, ó. Aquele um quilo eu dividi em dois. Então, tá meio quilo em cada saquinho, tá? Meio quilo em cada saquinho. Então, ó. Virou quatro saquinhos, tá? Os peitos de frango também, ó. Coloquei dois em cada um. Aqui, a calabresa. Olha como eu dividi. Eu deixei uma inteira. E, às vezes, eu quero, tipo, só metade. É muito ruim pra tirar, cortar. Então, ó. Eu já peguei uma e dividi em duas. E o bacon também, gente. Ó. A mesma coisa. Aquele pedação, ó. Eu já cortei. Passei isso filme. Só o frango que eu vou deixar inteiro. Porque eu acho que eu vou assar ele inteiro, tá? Com farofa. Mas o resto, eu dividi tudo em porção. Ah, tá. A carne ou não. Porque quando eu faço, eu faço já bastante. Eu sempre deixo. Eu faço com batata. Faço ela cozida. Eu sempre deixo já pra duas refeições. Então, por isso que eu já vou deixar aqui num saquinho. E o estrogonofe também. Quando eu faço, eu sempre faço de um quilo assim, tá? Esqueci de mostrar pra vocês, ó. Que nós fomos lá no tenda, que é perto, pra comprar queijo. Mas, é... Eu queria comprar o Itamaque. Só que não tinha. Então, a gente pegou esse aqui, ó. Se eu não me engano, é o litoral. Ele tava super barato o quilo, gente. Mas, a gente ficou meio assim de não ser muito bom. Mas eu acho que queijo, né, gente? Queijo é tudo igual, né? Foi me arrepender de não ter pegado a peça inteira. Ó, deu 32. Aqui tem... A gente pegou metade de uma peça, sabe? Aqui tem, ó, 2,48 quilos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu também vou cortar e congelar, tá? Então, quando você for consumir, você tira meia hora antes e dá super certo, tá, gente? Bem melhor assim. Eu peguei apresentado também, mas fatiado. Daqui a pouco eu mostro pra vocês junto com as coisas da geladeira. Então, eu vou cortar aqui, já vou mostrar pra vocês e vou guardar isso daqui. Bom, gente, já terminei, ó. Já coloquei como eu já mostrei pra vocês. Nem vou mostrar de novo, né? Mas, olha, o queijo, ó, deu sete pedaços. Vou mostrar pra vocês, ó, o tamanho que eu corto mais ou menos do queijo, ó. Aí eu congelo. Quando a gente for comer, eu tiro um pouquinho antes e ele fica bem melhor, tá vendo? Então, a gente comprou meio só pra ver se o queijo for bom. Eu vou lá, depois compro mais desse daqui. E é isso, gente. Agora eu vou guardar pra mostrar pra vocês, né? Meu Deus, que eu ainda não arrumei nada. Tá uma bagunça aqui no chão. Gente, vou mostrar pra vocês como é que ficou a geladeira, ó. Já dividi tudo em saquinho. Coloquei tudo aqui, as carnes. O frango, coloquei ali atrás. Aqui são potinhos que já tinha. Aqui é aquela sopinha detox que às vezes eu tenho aqui, né? Então, eu já deixo, ó, congelado. Aqui é feijão congelado. Aqui é abacaxi. Lá atrás também tem abacaxi congelado. Tem peito de frango congelado. Aqui é feijão, aqui é gelo, gelo. E aqui, gente, ó, nessa porta eu coloquei os beicons já todos cortados. Que facilita muito isso também. A calabresa também, ó. E os queijos eu coloquei na porta. Aqui eu tenho suco de goiaba congelado, só a polpa. E aqui, gente, é camarão que já tinha aqui em casa. Então, eu coloquei ele aqui na porta também. Olha só, todo. Eu vou fazer uma receita aqui. Esse camarão bem grandão, ó. Tem um saco enorme aqui de camarão. Então, ó, eu deixei tudo aqui. Ah, eu esqueci também de guardar. Eu tirei aqui. E tem também isso daqui de morango, ó. É, fruta, né? O morango eu deixo congelado também pra fazer suco. Então, ó, essa parte aqui, ó, tá toda organizada. Eu queria muito mostrar pra vocês por causa do queijo, gente. O casama queijo. Isso aqui é muito legal porque não estraga. Às vezes não tem tempo de ir e comprar. Então, isso aqui facilita muito. Como eu falei pra vocês, tira uma meia hora porque isso descongela muito rápido. E já tá pronto, tá? Então, eu deixo tudo aqui na porta, ó, junto com os frios. E é isso. Bom, gente, vamos lá. Vou começar a mostrar pra vocês rapidíssimo porque eu não gosto de ficar enrolando, né? Então, ó, peguei orégano. Vou começar a mostrar pelos saquinhos aqui, ó. Coco ralado, granulado. Peguei curry. Peguei colorau, né? O colorífico. E peguei, ó, cogumelos. Champignon, tá? Esses aqui. Então, vou jogar aqui. Peguei ovo. Uma caixinha de ovo. Tava saindo R$ 7,80 a caixinha. Peguei sal. Peguei leite em pó. Tava R$ 6,80, se eu não me engano. O preço do peijão eu mostrei pra vocês, né? E peguei o tarumã, tá? Peguei um preto e um carioca normal. Tem, acho que, dois aqui ainda em casa. Então, eu só peguei dois. Peguei dois óleos. Porque ainda tem aqui em casa. Tem meio óleo e tem um fechado. Deixa eu tirar pra cá. Pra continuar a mostrar. Ops. Olha, peguei um filme de PVC, né? Peguei esse, deixa eu ver de quantos metros. 15 metros. E peguei o saquinho, ó. Que eu coloquei as carnes, tá? Esse aqui é pra 3 quilos. Eu peguei, se eu não me engano, acho que tava 5 e pouquinho, tá, gente? Aqui, vamos lá, começar a mostrar pra vocês da geladeira. Então, peguei um da Noninho, porque ainda tem Yakuti aqui em casa. A moça passou. Eu acho que anteontem ainda tem. Mas eu já peguei um, assim. O Lucas gosta desse aqui. E tava 3,99. Peguei um desse, também tava na promoção. Tava, acho que 2,10, se eu não me engano. Peguei dois catupiry. Esse aqui, ó. Esse aqui é gostoso, tá, gente? Essa marca. Eu sempre compro dela e é bem baratinha. E ela não é ruim. É, ó. Sul Minas. E é 3,99. Eu pago. O requeijão tava 3,99. Não, 4,99, 200 gramas. Eu peguei dois. Peguei uma manteiga quali. Peguei duas massas, ó, de pastel. Dessa marca aqui, ó. Mezzani. Peguei três e orgutes desse aqui, ó. Da Comevap, desse Yuki Mix, que eu gosto bastante. Ele sai 3 reais no saquinho. Então, ó. Deixa eu ver por onde eu vou. Porque, olha só. Tá uma muvuca aqui. Então, vamos lá. Peguei vinagre, 99 centavos. Eu sempre pego desse da Palladio. Ele sempre tá esse preço lá nesse mercado. Eu uso pra tudo. Pra temperar a salada também. E pra limpar. Claro que eu deixo, né? Em lugares diferentes. Então, ó, gente. Peguei o Jussara. Tava 1,99. Pegamos 4. Pegamos 4. E peguei 5 italaque, tá? 5 leite condensado. Tava, acho que, 3,39. E pegamos 2 sardinhas. Peguei shoyu. Peguei esse molinho aqui de alho. Acho que era 2,99. Ketchup. Mostarda. Deixa eu ir colocando pra cá. Meu marido pegou uma goiabada. Peguei um copinho desse, ó. De azeitona. Dessa marca aqui, ó. Ravioli. Ravioli? Não, raviola. Peguei esse... Essa lata de milho aqui. Só tinha essa marca. Nunca usei. Não sei se é bom. Mas só tinha essa. Então, como só tinha essa, eu peguei, né? Tava 1,7. Se eu não me engano, eu peguei 3. Espero que seja boa. Porque eu amo milho, gente. Eu amo. Peguei 4 latas de atum. Tava 5,40, se eu não me engano. É da coqueiro. Aqui, ó. Atum ralado. E da coqueiro. Tô com o flash ligado aqui. Porque já tá... Já meio que quase escurecendo. Peguei também, ó. O meu tinha acabado de caputino. Então, eu peguei, ó. Das 3 Curações pra minha máquina de fazer café, né? A cápsula do caputino. Paguei R$16,90. Achei caro, mas... Nossa. Eu falei, não. Eu vou pegar. Meu marido pegou um pote de café. Porque só ele que toma assim, ó. Eu não gosto de tomar café. Não gosto mesmo. Peguei uma latinha de nescau pequena. Peguei uma maionese arisco. A Hellman's tava R$5,89, se eu não me engano. O Todd tava R$10,99. Eu peguei o grandão já. E aqui, ó. Nós pegamos bolacha da Balduco. Tem traquinas. Tem da Bono. Dessa doce de leite. E tem passatempo, tá? A gente pegou algumas aqui pras crianças. Peguei um clube social. Que às vezes eu gosto de ter. Porque ele já vem... Peguei torrada. Tem acho que três fechadas ainda, gente. Aqui em casa. Peguei duas. Porque a gente gosta de torrada aqui em casa. Peguei um creme cracker aqui, ó. Também dessa marca Renata. Visconde. Tava R$1,25. Então eu peguei quatro. Todos de chocolate. Dessa da Wafer. Peguei essa bolachinha aqui que o Lucas gosta. Da Panko. Tava R$5,00 e pouquinho. Peguei dois saquinhos desse, ó. De rosquinha do coco da Panko. Tava R$4,99. Deixa eu dar uma volta aqui. Em torno da mesa. Pegamos três pipocas. Essa Premium do Vale. Tava... Ai, eu não vou lembrar o nome. O quanto que tava, gente. Peguei um só Snowflakes. Porque tem um... Uma caixa aqui inteira de... Daqueles cereal balls aqui. Aqui em casa, aqui pras crianças. Então, ó. Pegamos batata palha. Peguei amendoim. Já peguei aqui amendoim. Aqueles que é já pesadinho, sabe? Amendoim cru, ó. 7,12 deu o total. Deixa eu ver se foca. Focou. 7,12 tava R$13,90 o quilo. Deu 500 gramas. Peguei 7. Vamos fazer amendoim. Próxima vez que eu vou fazer, eu vou gravar. Eu prometo, gente. Porque a receita é maravilhosa, tá? Peguei miojo. Esse mês a gente pegou um pouco mais. Porque meu sobrinho tá pra cá. Vocês sabem. Então, vai que, né? Então, nós pegamos 8, se eu não me engano, tá? Pegamos 8 desse aqui. Pegamos 9 desse quero. Depois que eu vi que veio um rasgado. Então, eu joguei fora. Então, aqui tem 8, tá? 2, 4, 6, 7. Não, eu tinha pegado 8. E veio 1. Porque eu acho que eu tenho 2 aqui em casa ainda. Então, ó. Veio um furado. Tive que jogar fora, né, gente? Veio... Ah, pegamos também uma farofa da Yoke. Peguei duas massas de macarrão da Penny. E peguei três espaguetes da Dona Benta. Tava R$2,25. Peguei 5 quilos de açúcar cristal. Eu gosto dessa marca da Globo. Já acostumei com ela. Tava R$9,99. Peguei também arroz saboroso. Eu mostrei pra vocês também o preço. Peguei esse daqui, gente. Desse meixinha. Ainda bem, né? Olha, esse aqui, ó. É o Kitchin. Jumbo. Ele vem... Olha, 240 toalhas. É muito grandão. Tava R$8,59. Então, super vale a pena. Quando eu compro, assim, ó. Dura, tipo, uma vida aqui pra mim. E olha que eu uso muito. Então, eu prefiro comprar assim, ó. Desses que é bem grandão. E eu acho que é isso, tá? As coisas de comer foram essas. Agora eu vou guardar aqui. E vou mostrar pra vocês os produtos de limpeza, tá? Tá tudo aqui no chão, vindo espalhado. Vou colocar aqui. E daqui a pouquinho eu volto pra continuar a gravar pra vocês. Gente, vamos lá. Vou começar a mostrar pra vocês rapidinho os produtos de limpeza. Não tem muita coisa, tá? É... Começou a chover aqui também. Então, vocês vão ouvir um barulhinho. E o Lucas, agora? Tá. Olha, eu peguei dois multiuso. Esse da Suprema. R$1,99. Peguei dois só. Peguei três caixas de homo de um quilo. Tava R$6,50. Cada uma. Eu até mostrei pra vocês lá. Porque tava... O brilhante tava até mais caro. Pra vocês terem uma ideia. A gente pegou assim, ó. Papotinho com três. Porque saiu R$0,89 cada. Peguei um sabonete pro Lucas. Pegamos esses aqui também que saia na promoção. Se eu não me engano, saiu acho que por R$5,29. Vem seis. Então, a gente pegou assim. Pegamos quatro pastas de dente. Peguei uma esponjinha só. Porque eu já tava na fila do caixa. E eu não achei aquela que vinha quatro. Foi essa mesmo e tá ótimo. Peguei um seda. Esse daqui, ó. Esse é o... É creme pra pentear. Eu gosto bastante. Gente, eu gosto de seda, tá? Às vezes eu compro, claro. Dove. Em outro local, assim. Que às vezes sai até mais barato. Mas eu peguei o shampoo e o condicionador. Peguei um lustra móveis. Esse aqui, ó. Brilhavanda. Pegamos um fardinho, ó. Do IP. Tava R$1,29. Peguei o Uau. Tava R$2,89. Esse aqui eu gosto bastante. Esse e o Uau, tá? Esse e o outro lá. Eu esqueci o... Gente, esqueci o... O casa. O casa. Eu amo também. Mas esse aqui tava mais barato. Peguei um sif, ó, gente. Tava R$9,99. Já peguei do grandão, ó. Esse aqui vem 450ml. Eu achei que compensou mais. Então eu peguei um desse. Peguei o Urca. Como eu mostrei pra vocês. Tava R$8,90. Eu tenho um ainda do Downy aqui. Daquele... Que eu amo, né? Mas esse aqui eu achei que tava muito barato. 5 litros. Então a gente pegou esse mês assim. Peguei dois pacotes de papel higiênico com oito. Tava R$6,29 cada um. Tá? Dessa marca aqui, ó. Eu gostei dele. Pegamos três sexonas. Peguei um sem perfume pro Fernando. Porque ele tem rinite muito forte. O Fernando não pode com cheiro. Meu marido pegou esse aqui, ó, pra ele. E eu peguei um rosinha pra mim. E um sabonete em barra. Um sabonete, ó, maluca. E um sabão em pedra, né? Em barra. Então o produto de limpeza foi isso, tá? Vou mostrar pra vocês rapidinho como ficou. Eu coloco na parte de cima do meu armário. Porque só ali embaixo não cabe. Deixa eu focar. Então essa parte aqui fica meio que de café da manhã. Então aqui temos bolacha, leite em pó, tem toddy. É muito pequeno. Então não tem como meio que organizar muito corretamente. Aí eu faço de amendoim integrado. Então lá em cima tem Nesquik e, que rouca, Nescau, que ele tem um restinho de sucrilhos, aquele Mexic Toys, bolacha, lixar. E tudo ali de torrada e bolacha. Meu caputino eu coloquei aqui. E, ó, do tamanho do negócio de cereal que eu falei, tá vendo? De Nescau. Eu até coloquei aqui porque eu tava organizando. Já coloquei o café aqui nesse pote. E é isso, eu vou mostrar a parte de baixo. Gente, já estou quase finalizando o vídeo, hein? Mas vim mostrar pra vocês como ficou. Quando eu colocava as coisas aqui de bolacha, ficava muito amontoado. E era horrível pra gente achar as coisas. Então eu preferi menos coisas aqui embaixo, ó. Tá vendo? Porque eu consigo ver claramente o que tem. E eu vou, tipo, sempre repondo nos potes, né? Eu deixo ali em cima alguns de macarrão. Algumas coisas assim. E esses aqui, ó, são todos potes de maionese, gente, ó. Que eu organizo e eu coloco a data de validade dentro, tá? Eu recorto e coloco dentro do potinho, ó. Aí eu coloco a etiqueta. Ele é pipoca, quirela, fubá. E sempre com a data de validade. Eu já deixo até com a data de validade ali pra vocês verem. E, ó, aqui são dois organizadores. Que chegou até da China pra mim, tá? É da Newchic, que chegou da loja. Lá... É um site de vendas da China, tá, gente? E aqui, ó. Aqui eu coloco saquinhos, sabe? De brigadeiro. Quanto que eles estão fechados, tá? Ketchup. Aqui tem essência de baunilha também, ó. Ó, Lucas. Não, Lucas. Não falei brigadeiro. Eu falei coco. Coco, coco ralado. Aqui, ó, tem baunilha, tem mostarda. Aqui tem gelatina, goiabada, aveia, quapá, aquele chocolate em pó, maizena, melita. E aqui, ó, Lucas, calma, meu amor. Ali, ó, é massa de bolo, ó. Tem duas ali atrás e mais duas aqui. Maionese, atum, ó. Tá organizado. Essa cestinha serviu, hein? Sim, eu preciso comprar mais. A minha intenção é colocar tudo de cesto aqui, de organizador. Gente, eu vou finalizar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e até o próximo vídeo. Um beijo e... Tchau! Ah, e o pão, ó. Deixei ali porque não cabe lugar nenhum. Tchau!